Galera, ali na frente eu acho que eu vi pelo menos uns 4 Deino, eu não tenho certeza Ali ó, ih rapaz eu acho que eles voltaram pro mar agora, deixa eu descer aqui pra ver eles Vamos lá, foi bem ali ó, por ali que eu enxerguei Eu tava passeando aqui na praia e aí eu dei de cara com um deles e ele saiu correndo pra baixo da... Ali ó, tão vendo? Tem dois ali que eu tô enxergando, será que tem mais? Pra eu tentar me aproximar ó, tão ali ó Vamos chegar bem pertinho Ó, ih rapaz, tá vindo aqui, vou mandar amizade Amigo, 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 calma amigo Caraca velho, o cara tentou me pegar, vocês viram? Ó, tão vindo, tão vindo Tão vindo, vamos soltar uma pedra aqui Eu ia correr pro outro lado, mas vamos tentar zoar um pouquinho Ó ele vindo ó Caraca velho, tô me cercando Vou mandar ameaça Cadê o outro? Ali ele ó Cadê o outro? O outro ali, velho, olhando pra mim Que isso? Será que tem mais? Eu tinha visto quatro, né? Tá esses dois aqui, provavelmente os outros dois devem estar para dentro do mar lá Ó o cara tentando vir aqui Eita Ui! Ui! Não! Ah, quase que ele me pegou Quase Olha atrás de mim Ai, 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 sai daqui, bicho Vou dar uma ameaçada Ó os dois, ó a velocidade dos dois Ó esses Deinos Vou dar um zolé nele Vou pular por cima Opa! Ah, ficaram atrapalhados, né? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Zoando os Deinos aqui, ó Olê! Olê! Começa Ih, não gostou O outro foi embora O outro tá vindo aqui, velho Eita, ele tá atrás de mim Meu cara tentou me perseguir Ali tá ele, ó Tô voltando Eu acho que é o paraíso dos Deinos aqui Não é possível Achamos aonde os Deinos moram Essas pedras aqui Possivelmente Pode ser que sejam os habitats dele Sei lá Dos dois Ou dos quatro Porque tinham quatro Mas bom Quer dizer, eu não tenho certeza, na verdade Mas bom Vamos voltar agora Lá pro território dos Utahaptores Que eu tava originalmente Antes de ir aqui pra praia Vamos comer alguma coisa Porque caçar esse Deino Vai ser difícil Ainda mais de Utahaptor Realmente Deixa eu ver como é que eu tô aqui Eu tô... Tá, tá de boa Dá pra correr bastante E fome e sede tá tranquilo também Mas até a gente chegar lá, né? Sei lá Seis horas e meia depois Eu acabei correndo aqui Muito longe Até me perdi Da onde seria o território Dos Utahaptores Agora eu tô perdido No meio da floresta Eu acho que eu corri demais Eu até tô morrendo de fome Como vocês podem ver ali, ó Morrendo é fome Só terminar aqui De tomar água Pera aí Tá quase, ó Tá quase Vou tentar procurar Algum Utahaptor Pra fazer alguma aliança E tentar caçar Alguns Tenontosaurus Ou de repente Se a gente encontrar Os Deinos novamente Os desenvolvedores Quem sabe, né? Beleza Aí, ó Já tô tranquilo agora Tô bem de boa Vamos lá catar esses bichos Vou dar uns gritos aqui Pra ver se a gente acha Mas caraca Como é que eu me perdi, velho? Não é tão difícil aqui Ó Cadê aquele pico Que era do... Ah, tá lá, ó Nossa Eu corri muito longe Onde é que eu tô? Tá, mas agora que tá longe A gente vai ter que ir pra outro lugar, né? Vamos explorar outras regiões Vou sair correndo Gritando aqui Espero encontrar alguma coisa Pera aí Ah, não Achei que te escutar do algo Beleza Talvez eu esteja louco Apareceu o nomezinho Aqui na frente Vou dar mais um grito Vou ver, cadê, cadê, cadê? Ué Eu tinha visto Aqui tá ele, ó Caraca, deitadão aqui, ó Mandar um amizade Olá E aí, cara? Vou dar um grito pra ele aqui Uma dancinha básica Será que ele vai me seguir? Ó, eu dei uma dancinha também Aí, ó Consegui encontrar pelo menos um Uta Raptor Deixa eu dar uma olhada aqui Eu tô sedento de fome Eu poderia caçar esse Uta Raptor, né? Mas coitado dele Vamos dar um grito aqui Será que ele vai vir? Tá vindo Belê Vamos procurar mais Uta Raptors Agora Vou tentar caçar Ó, ele gritou É Todd o nome dele Todd, o sabor da verdade Só não tava lembrando Vamos lá, Todd Vem comigo Vambora Vamos caçar aí alguns Tenontossauros Acho que em dois já dá Ali tem mais um, ó Ali tem mais um Vamos lá, vamos lá Bora, bora, bora Por aqui, ó Vou pular daqui de cima Nossa, que pulo Dentro da água Aê Perfeito Ué, cadê? Foi por aqui Cadê, 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 cadê? Ué Não gritou mais? Eu tinha visto pra cá No meio da floresta aqui Foi pra cima Vamos pra cima Continuar gritando Será que ele tá aqui embaixo com o Todd? Tá mesmo? Aí, ó Aê Mandar amizade Tá aqui no meio do mato, ó E aí, cara Vamos lá Vem, me siga Vambora Vamos aqui pra cima Tentar procurar comida Que eu tô precisando logo Ah, é um filhotinho, véi É um filhotinho Beleza Vamos pra cima aqui Três dias depois Depois de correr por muito tempo Finalmente consegui encontrar aqui a Mitsu Só que dessa vez, galera Eu acabei perdendo aquele que tava junto com nós O Todd Todd, o sabor da verdade Coitado do Todd Descanse em paz E aquele outro também Que tava escondidinho, né Que era o filhotinho Ele também sumiu Acredito eu que Tenha sido devorado Não sei o que aconteceu com ele Eu só segui reto aqui Tentando voltar pra nossa pedra Que finalmente conseguimos chegar E deixa eu ver Cadê a Mitsu? Sumiu Não, Mitsu Espero que você não tenha sido devorada Tá aqui, ó Aí, perfeito Tá com fome? Eu também tô Vou caçar pra ti Vai sentir Oh, tem um tenonto aqui, ó Filhote Comida Que que foi? Vou caçar Vamos lá, vamos lá Aí, ó Foi É, meu Isso aí, já era Coitadinho, velho Vamos comer aqui Peguei na boca Olha o jeito Olha o jeito Aí, ó Comida pra ti Pode se alimentar Eu também tô precisando Vamos comer aqui Urgentemente O mais rápido possível Pessoal, vamos sair daqui Deixa eu ver como é que tá aqui A nossa fome Ó, a gente encheu tudo Perfeito Eu até vomitei aqui Que nojo Vamos tirar daqui a comida, né Vou deixar aqui Vamos colocar Deixa eu ver Será que é do outro lado? Vou pra cá Eu posso deixar com uma armadilha Vou deixar aqui no meio, ó Ai, que maldade, cara Isso você faz Vamos deixar com uma armadilha Aí, se chegar algum Uta Raptor Grandão E aí Sei lá A gente pode tentar expulsar ele, né Zoar ele também Hihi Deixa eu dar um grito aqui Acho que ela está aqui No meio da floresta ainda Ela tá aqui, ó Vou ficar contigo Fica tranquilo Mandei amizade Aí, ó Isso Fique bem Vamos fazer a dancinha aqui, ó Dança de comemoração, ó galera Aí, ó Espero que tenha gostado Da minha dancinha Ih, ela tá comendo alguma coisa Ué Na moral que tem um tenonto aqui, ó Tem um tenonto aqui Nossa Agora eu me senti culpado Sério Porque tem um tenonto No meio da floresta E eu não tinha visto Caraca Eu casei aquele filhadinho Tudo bem que o filhadinho também, né Queria ser eliminado Senão ele não ia ir pra cima da gente Agora temos duas carcaças Pelo menos isso E aí Pode tomar água ali Eu permito Nossa Fica um peso na consciência agora O nosso filhotinho adotado aqui Acabou de devorar Toda a carcaça do filhote Que eu casei Agora só sobrou essa grande aqui Eu acho que eu vou carregar ela Pra outro lugar Porque o cara vomitou aqui, né Eu até vomitei aqui Que noivo Deixa eu carregar pro outro lado Vamos botar mais perto aqui Agora a carcaça é nossa, viu Não é mais só tua Vamos pro outro lado Espero que não afunde aqui Pera aí Não, vai dar pra passar de boa Aí Colocar mais escondido agora Deixar do lado a árvore Eu tava pensando em fazer aquela estratégia De armadilha Mas não passou ninguém até agora, né E também, tipo A gente não tá com fome Pra zoar tanto assim Se eu tivesse sedento de fome Eu até poderia fazer uma trap Alguma coisa Mas aqui como tem bastante Tenontossauro que passa A gente mesmo encontrou um filhote E esse Yuta Aqui E também esse tenonto Meio juvenil Então Tá tranquilo Não precisa fazer armadilha, né Galera Não precisa Você dá paz Eu quero guerra Caraca, pessoal Eu não acredito O Todd voltou, velho O Todd voltou aqui Eu achei que ele tinha se perdido E aí, Todd? Eu achei que o cara tinha se perdido, velho Sério Eu saí correndo pro lado Ele não gritou mais nada E sumiu Mas ele tá vivo Ele tá bem Aí, ó Maravilha Fazer a dancinha agora Da comemoração Isso aí Pode devorar A carcaça é tua também É de todos nós Bom, galera A gente vai ficando por aqui Então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Com aquela zoeirinha ali Com os Deino, né Infelizmente Não deu pra voltar aqui Porque eu achei uma família Então eu decidi ficar com eles Eles estão lá na praia ainda De repente É atrás da... Eu ia dizer da pedra dos outros Mas não tô enxergando Ali tá ela É atrás daquela pedra ali A praia Mais ou menos Então eu acho que De repente Eles estão lá Ainda, né Não sei Mas eu vou seguindo aqui Com a minha família O cara tá carregando Uma carcaça aqui Vamos ver pra onde Ele vai levar a nossa carcaça E é isso aí, né Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Tivar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos E eu acho que ele tá montando Uma armadilha aqui, ó Ele tá montando mesmo Eu acho que ele tá montando Ele tá deixando bem no meio Da... Da estrada Deixa eu pegar também Ela, eu quero pegar Eu não consigo pegar, velho Ele tá comendo Deixa eu pegar Aí, peguei Tranquilo Vamos levar ela aqui, ó Vou deixar mais visível Se ele quer montar a armadilha mesmo Vamos deixar aqui, ó Pronto Eu vou comer também Já vai sumir essa carcaça Tenho certeza Mas valeu a todos Muito obrigado Ó, sumiu Aí sim, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau